Meu povo, a gente acordou hoje com ansiedade Menina, a gente pulou da cama pra dizer a verdade, né? É hoje E aí, meu povo? Espero que todos estejam muito bem, tá? A gente... é... é ansiedade, meu povo Mas primeiro a gente quer agradecer pra todos vocês que estão assistindo nossos vídeos Que estão comentando, curtindo, tá? Muito obrigado, meu povo A gente percebeu que o número de visualizações do vídeo da gente tá aumentando A gente tá super feliz, muito obrigado Queremos aumentar ainda mais, vamos compartilhar, vamos continuar fazendo tudo isso Fazer bombar esse negócio aqui, tá? Eu sei, se você não é inscrito nesse canal, não perde tempo, se inscreve Ativa o sininho, que é extremamente importante pra você receber todas as notificações Sempre quando a gente enviar vídeo novo Nós somos o Lizos por aí, Michele e o Alexandre E a gente fala aqui um monte de coisa nesse canal De viagem, com pouco dinheiro, de cotidiano, comemoratória do Brasil Enfim, a gente tá compartilhando tudo que é marmota com vocês E hoje, meu povo, é um dia muito especial, né? Já estamos à espera do novo Lizinho Minha, a gente se arrumou todinha aqui, ó Dá pra desperrar a cabeça a produção Pois é, meu povo Quem tá acompanhando a gente viu que a gente entrou em processo de adoção A gente foi aceito, deu tudo certo Enviaram fotos, a gente foi olhando direitinho Pensamos e a gente escolheu o novo Lizinho Pois é, na realidade, o coração que escolheu, né? É verdade Foi aquele que o coração bateu assim, mais forte Mais com força E assim, a gente tá no aguardo pra ele chegar Rapaz, a gente passou a noite pensando Rapaz, será que já falaram pra ele? Já avisaram? Já mostraram a foto da gente? Ele já se despediu dos outros coleguinhas de lá Será que ele vai gostar da gente, meu povo? A gente ficou pensando Será que ele vai se adaptar aqui? Teve uma festinha de bota fora pra ele lá também Será? Meu povo, e como todo mundo que espera a chegada de alguém, né? De motocerzinho pra sua vida A gente começou a comprar algumas coisas pra receber bem ele Até porque a gente não queria que ele dormisse no chão O chão é gelado Rapaz, vou mentir, né? Esse bicho tá com mais mordomia do que eu Então a gente se organizou melhor, né? Pra organizar o orçamento pra não prejudicar em nada Mas também pra trazer um pouquinho de conforto pro bichinho, né? Não é não? E a gente comprou isso aqui, meu povo Que corra fofo Essa caminha aqui que é bem fofinha, ó Quentinha, ele não vai passar frio Minha, eu tô dando fé O bichinho dormi na cama e eu dormi aqui, viu? Porque o bicho é Aí, ó Coisinha pra botar os de comer dele Os de comer a água Que é importante Até pra não estar sujando a casa E também pra ele ter um cantinho certo pra alimentação dele E o negocinho aqui pra colocar A coleirazinha, né? É, a coleira O negocinho é ótimo, né? Pra colocar depois a chapinha dele com o nome dele Pois é, o nome Será? Quem é que adivinhou o nome? As sugestões que vocês deram O nome E atrás do negocinho do nome Tem o telefone da gente, né? Caso Deus o livre, ele se perca Não vai se perder, não Pois é E aqui a... A correiazinha, né? De passear Pra poder passear com ele Depois a gente vai Depois a gente vai comprar Aquela que é no corpo A coleira, como é? No peito, né? É, no peito Pra não ficar no pescocinho do bichinho puxando, né? É só quem não sabe as medidas dele ainda Ninguém arriscar Fora a roupinha, né? Também O casaco, né? Que tá no frio Hoje, por exemplo, tá fazendo 2 graus, né? Tá muito, muito frio E assim, o horário que a gente vai ter Pra dar uma volta com ele Vai ser sempre pela manhã De manhã e pela tarde É, mas eu principalmente Mais pela manhã O Alexandre pode ir à tarde, tá? Então a gente vai precisar Comprar uma roupinha pra ele Porque é muito frio Muito frio mesmo Tô dizendo Ih, gente, olha A mantinha pra... A mantinha Porque essa mantinha aqui Foi uma doação, né? Das nossas viagens, tá? Quando o azul disponibiliza A viagem um pouco mais longa E o azul disponibiliza as mantinhas Rapaz, tu entregou Que a gente fez o rapaz, Michelle Tem vergonha, é? Quem nunca Quem nunca carregou A mantinha do azul? Pois é Obrigado, azul, patrocinando Olha aí, até o enxoval Do novo membro do Liz por aí Tudo azul Tudo azul Olha aí, azul Bora aí fazer aquela parceria Com o Liz por aí, viu? É uma viagem de boas-vindas É quando o negócio normalizar Pra o nosso cachorrinho E o Liz por aí É verdade, tá aí, ó Grande chance, viu, da azul De você decolar Vai bombar se você fizer isso Azul e Liz por aí Gostei Pois é, meu povo A gente tá bem ansioso E a gente espera que ele fique bem Que fique feliz aqui com a gente A gente sabe que vai ser um processo De adaptação um pouco mais longo Porque ele é um cãozinho adulto Exatamente Olha, já estamos entregando algumas coisas Ele tem 5 anos de idade A gente tá entregando, né? E assim Ele vai já chegar A gente vai já apresentar ele Então a gente vai ter que ter muita paciência Mas também a gente tem muito amor pra dar pra ele Meu povo Acabamos de receber a notícia Chegou Tá, descendo pra pegar ele Já estamos com a coleirinha Ansiosa? Bastante Porque demorou um pouquinho, não foi? É, desde cedo que a gente acordou aqui Ansiosa esperando Pois é Já estamos com a máscara Com a coleirinha E na expectativa Pois é, meu povo Vamos lá Tchau 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 Meu povo Depois de esperar um pouquinho Tá, o nosso cachorrinho chegou Chegou A gente não vai mostrar muito dele não Porque assim Ele tá meia Chega Meia canhada Meia canhada ainda Porque assim Vamos lá explicar Como é o nosso A situação Nosso rapaz que chegou Que é o menino É o menino É o cachorro adulto já Exato Ele tem 5 anos de idade Aproximadamente, né Ele foi resgatado Já há algum tempo Nessa instituição Na Imussa, né Isso E aí assim, gente Quando ele foi resgatado Ele tinha sofrido algum acidente Antupelado Alguma coisa assim E tinha machucado a patinha dele Exatamente Só que Demorou muito esse resgate A acontecer, né Ele se machucou Passou muito tempo Muito tempo Até ser resgatado Pronto Quando foi resgatado Já tinha iniciado assim Um processo de Como é que eu posso falar Que assim Não solidificou Da forma correta O osso O ossinho, né Da pata dele Aí ele tem Uma pequena sequela Na pata Mas nada que impeça Ele de ter uma vida Tranquila Uma vida boa Que ele possa caminhar Ele caminha Um pouquinho devagarzinho Ele é um cãozinho Especial Um cãozinho especial Mas assim Ele é muito tranquilo Parece ser muito doce Não, o bom Como a Ele foi descrito, né Pela A Gisela, né Agradecemos demais Pela atenção Que ela deu pra gente Ele é um verdadeiro Doce de leite É verdade, viu Ele é muito amoroso Ele chegou assim Um pouco temeroso Que é normal A gente tem que dar espaço Pra ele Mas ele chegou Com medo assim Do tamanho do mundo É, então a gente Quando passar os dias Que ele for se acostumando Com a gente Aí a gente grava um vídeo Mostrando ele Um pouquinho mais A vontade pra vocês Exatamente É isso aí, meu povo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi mais pra gente Expor esse momento Feliz da gente Aqui, né Que a gente Ampliou a nossa família Agora são três integrantes Aqui em Rosário Pois é Se você não tá inscrito Nesse canal Se inscreve agora Deixa o seu Dei valor pra gente Lasca o seu Dei valor Se inscreve Como a Michelle falou Ativa o sininho Pra receber as notificações Coloca aqui o nome Do seu bichinho De estimação Que a gente quer saber O nome dele E onde é aquele A cidade O estado Onde ele é Exatamente Exatamente Segue a gente No Instagram Arroba Lisos por aí E também visite O nosso blog Lisos por aí .com Meu povo E também O TikTok, né Aí é O TikTok Arroba Lisos por aí É isso aí Meu povo Valeu, negado